Tenho o primeiro lugar com a atleta da União Soviética. Aplausos Aplausos Um excelente exercício. Esta atleta partia com 9,95 e interpretou o exercício que acabámos de ver ao som de Igor Sarkisky. Aplausos Nesta final nós vamos ver em quase todos os aparelhos, quando as atletas lançam um aparelho, elas não podem ficar paradas. Têm que fazer alguns elementos corporais. E falando em movimentos corporais, em rítmica desportiva, há elementos que são obrigatórios inserir em cada exercício. Dez pontos. Obter dez pontos no seu exercício de arco. Mas como eu estava a dizer, esses elementos corporais são as locações de diferentes tipos, isto é, corrida, marcha, saltitares, oscilações e circunduções do tronco, flexões do tronco e ondas de braços e do tronco também, equilíbrios, voltas, pivôs e os saltos. Todas as ginastas têm que incluir estes elementos que eu acabei de referir em todos os exercícios com qualquer aparelho. Depois de 3 a folga da Polónia, que vamos agora ver que parte com 9,70 para esta final, eu irei dizer-lhe quais os elementos específicos deste aparelho, como ontem havia prometido. Vamos ver agora 3 a folga Polónia, que parte com 9,70. Aplausos 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 Um ótimo exercício desta oitava classificada no concurso geral 3 a folga da Polónia. Mas como eu há pouco estava a dizer, este aparelho, o arco, tem movimentos fundamentais que as ginastas, para além dos exercícios corporais que têm que incluir nos seus exercícios que eu já referi, estes elementos fundamentais específicos deste aparelho. São eles os rolamentos do arco, seja no solo ou no corpo, rotações na mão ou em parte do corpo, como pode ser no tornozelo, e em volta de um eixo do arco, também. Depois temos outros grupos de elementos, a ginasta obteve 9,75 nesta sua atuação, como estão a ver. Temos, e aí eu dizendo, outros grupos de elementos, que são os balanços, as oscilações, as circunduções, os movimentos em 8, as inversões, as passagens por dentro do arco e os lançamentos. Estes elementos que eu acabei de referir, devem ser feitos com ou sem mudança de mão, em várias direções, em vários planos. Estamos agora a ver uma ginasta checa, Daniela Zaurowska, que parte com... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 E PROBABILEMENTO O DÉCIMO DE PENALIZAÇÃO TERÁ SIDO POR COSA DAQUELA RECECÇÃO QUE EU JÁ RECERI E VAMOS AGORA VER da Roménia, Doina Staiculesco, que parte com a classificação de 975 no arco. Aplausos Aplausos Um ótimo exercício de Doina Staiculesco, que tem 17 anos, e foi 2ª classificada nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, e 9ª classificada nestes campeonatos de Europa. No entanto, as campeãs, as novas campeãs desta especialidade de arco já estão achadas. E eu digo as, porque mais uma vez houve um ex-eco na primeira posição. São elas Anélia Halencova e Lili Ignatova, ambas da Bulgária. Estas atletas partiam com 995 do concurso geral e obtiveram agora na final 10. E Doina Staiculesco, ainda não saiu a nota, e 975, a mesma nota que ela obteve no concurso. Lili Ignatova, em 3º lugar, Beloglasova, 4º lugar, Kutkaite, 5º lugar, Zaurowska, 5º lugar, Execo, Staiculesco, 7º lugar, Folga da Polónia, e 8º lugar, Zusa Turak, que acabámos de ver da Hungria.